Sejam todos muito bem-vindos ao Clube das Mulheres e dos Homens Bonitos! Vocês lembram que a entrada é paga, né gente? Aí vejam que estão de muito, muito bom humor, isso é ótimo! Então todos prontos para ficarem ainda mais bonitas? Dima, até você, que bom! E você, muito bom! Agora todos formando uma fila rapidamente! Esse aqui realmente é o Clube das Mulheres e Homens Bonitos? É um começo difícil, eu não gosto disso! Que clube mais estranho, eu não sei nem o que vai acontecer a seguir! Ok galera, não vamos conversar, vocês serão expulsos e o dinheiro vai embora! Pessoal, então é o seguinte, esse clube é meu, significa que as regras são minhas! Quem não se comportar, não me obedecer, vai ser expulso! Vocês entenderam isso? Sim, sim, entendemos! Oh Diana, nós queremos ser lindos! E bonitos! Querem mesmo ser bonitos? Então, para ser bonito, em primeiro lugar, você não pode beber isso e em segundo, não pode comer isso, entendeu? Cústia! Ou você prefere ficar com o rosto coberto de espinhas por causa desses doces? Não, não queremos! Bom, isso é ótimo! Oh cara, eu não sabia que era tão difícil ser bonito! Eu sou um menino bonito, vocês podem aprender muito comigo! Aham, menino bonito, pode arrumar sua postura, viu? Então você vai ficar corcunda! Cústia, o que que é isso aqui? Vira agora, deixa eu ver! Você tá o que? O que que é isso? Chá com açúcar! Não pode, né querido? Somente água, agora! Água sem nada, água mineral, entendeu? Sem açúcar! E você, o que que você tá escondendo que eu sei que você tem alguma coisa? Juli, se ela olhar na minha mochila, ela vai ver que eu tenho um pacote de salgadinhos! Fica quieta, Nath! Ah, então você até tá de parabéns por não ter trazido nada, mas e aí, você se acha bonito? Eu vim pra esse clube pra ficar bonito! Muito bem, Ah, então vocês ouviram, gente? Gente, ele veio aqui pra ser bonito e quer saber o que? Ele vai conseguir, porque ao contrário de vocês, ele não tá com essa mente de gordo! Ai, que cheiro de alho, Artinho! Meu Deus, que cheiro é esse? Você não foi avisado que antes de sair num lugar público não pode comer alho? Você não escova os dentes, não? Meu Deus! Eu não sabia, mas agora saberei que não deveria comer alho antes de ir pra escola! Ok, agora todos sentados, rapidamente! Ok, pessoal, a primeira regra pros meninos bonitos, na verdade, essa é muito simples, eu não deveria nem ter que falar isso, né? Mas, pra você ser um menino bonito, se você tem um cabelo legal, um rosto bonito, mas você tem meias fedidas, você não é um menino bonito, entendeu? Todos entenderam essa regra, é muito simples, né? Então, meias fedidas, você não é um menino bonito, você é um fedorento, entendeu? A segunda regra é para as belezas. Ai, Nastia, ouça com atenção, não podemos perder nenhum detalhe. Meus ouvidos estão atentos. Então, a segunda regra é o seguinte, essa daqui é para as meninas. Se você é bonita, mas está coberta de espinha, você não tem que cobrir as suas espinhas com base, sim tratá-las, você ouviu? Então, hoje a gente vai jogar fora todas as nossas bases. Sim, compraremos vitaminas para tratar as espinhas. Então, a terceira regra, meninos, essa é pra vocês. Para serem bonitos. Meninos, ouçam com atenção, porque vocês estão longe de serem garotos bonitos. Ai, você é linda. Nastia, quem diria isso? Se você é um menino bonito, que está tão inflado, inchado, e você usa uma camisa que está justa, e você fica de pé no ônibus segurando assim o corrimão, dá para ver aquela pizza debaixo da axila ou então aquele cheiro parecendo um macaco? Eu não me importo, eu uso camisetas grandes. Ah, é que a gente transpira muito mesmo, né? Isso me torna quase um menino bonito. Eu estou no caminho certo, pessoal. Ai, Diana, posso ir no banheiro? Eu não aguento mais. Não, não pode. Você tem que esperar a quarta regra. É para pessoas como você. Você está me ouvindo, Nastia? Oh, cara... Calma, Nastia, seja paciente. Portanto, ouça com muita atenção, especialmente você, Nastia. Sabe por quê? Uma verdadeira beldade. Ela não vai gritar para o público, posso ir no banheiro desse jeito? Que coisa feia, não. Ela vai falar, posso retocar minha maquiagem? Eu entendi, então eu posso retocar minha maquiagem? Pode, né? Obrigada. Meninas, vocês podem me deixar passar, eu preciso retocar minha maquiagem? É, sei lá, eu sempre digo isso. Meninas, vocês ouviram isso? Ela falou que precisa retocar a maquiagem? Vai, quem está te impedindo? Você não toca na gente. Bem, é que eu preciso entrar lá no banheiro. Oh, Nastia, só retocar a maquiagem no banheiro. Quer saber que vocês ainda estão muito distantes de serem meninos e meninas bonitas? Vocês nunca vão entender. Para, para, para. Você ouviu o que ela disse? Nós estamos longe de sermos bonitos, é isso? É isso que a Nastia está dizendo, a pequenina do 9A. Tudo bem, mesmo eu sendo uma garotinha do 9A e pequena, eu sou do clube das mulheres e dos homens bonitos. Na verdade, afastem-se, porque eu vou retocar minha maquiagem. Ei, onde fica esse clube dos homens e das mulheres bonitas? Siga direto pelo corredor e vire à esquerda, a Diana está dando aulas. Você ouviu isso? A Diana abriu um clube e agora está dando aulas. Eu ouvi, vamos lá ver o que ela está fazendo. E vocês, meninos, estão prontos para serem garotos bonitos? Diana, já somos garotos bonitos. Oh, a Diana já está latindo alguma coisa, consigo ouvir, ela deve estar dando uma lição já. Sim, ela deve estar ensinando como ser bonita. Então devemos nos inscrever, só para ver quem vai ensinar quem. Espere, meninas, mas devemos estar arrumadas, sabe? Passar rímel, brilho labial. Eu não tenho nenhum. Eu também não tenho. Então precisamos pegar um rímel com alguém. Ei, ei, Nastia, para aí, você tem um batom, alguma coisa assim? Tenho. Então passa, vai. Maruzia, não tenho comigo, está lá na sala. Então pegue o rímel na classe. E a classe. Por que você precisa disso? Porque nós estamos indo para o clube também. Precisamos de batom. Para a Diana ver que somos verdadeiras belezas, todas nós. Ai, tá bom, então fiquem aqui, espere, fiquem quietas. Então é isso, gente, eu espero que a lição de hoje tenha sido muito boa para todos vocês e que vocês saiam daqui e tenham uma vida ainda melhor. Sim! Estamos ficando ainda mais lindos e mais bonitos. Posso? Muito bom, até que enfim você chegou, né? Meu Deus, que demora. Era só para você retocar a maquiagem todo esse tempo? Aham. Nastia, onde você teve esse tempo inteiro e eu aprendi tantas coisas, você perdeu muita coisa interessante e me sinto outra pessoa. Aham, ótimo, Júlia. Depois você me diz, Diana, posso retocar minha maquiagem de novo? Olha, Nastia, só porque você tem um nariz muito grande deve demorar para passar pó nele, mas tudo bem, última vez. Aqui está, só não me toque mais. Fica tranquila, não será necessário. Você nunca vai ser uma garota bonita. É, vamos ver só. Meninas, usem o rímel que eu vou passar o batom agora. Maruza, verifiquem que seus cílios estejam gigantes. E vocês também, venham aqui. Não, não, não. Ah, é verdade, esqueci que vocês são meninos. Então a quinta regra vai ser a última coisa de hoje, tá bom, pessoal? Eu não me arrependo de ter pago cem reais, eu aprendi muitas coisas hoje em primeiro lugar sobre as ex-exis. É, eu sobre meias, eu vou mudá-las de vez em quando. E aprendi a ir no banheiro, posso passar pó no meu nariz? Nossa, eu tinha um voce, eu estava ouvindo. Essa regra é só para as meninas. E aí, meninas, estão prontas? Prontas. Garotos? Prontos. Então vamos lá. Bem, então nós vamos para a quinta e última regra de hoje. É o seguinte, é muito simples, mas é importante prestar atenção tanto aos meninos quanto às meninas debaixo das unhas para garantir que está tudo limpinho e linda. E também sempre verificar que você está usando desodorante, porque isso é muito importante. O cheirinho, né, gente? Ah, sim. Opa, estamos atrapalhando a linha aqui dos bonitos e bonita, só que na verdade não somos os bonitos de verdade. Eu sou a verdadeira beleza, olha os meus cílios. Olha só, passei até um pozinho no rosto e um brilhinho na biala, ó. Eu passei uma base para esconder todas as espinhas e imperfeições, olha a minha pele. Eu arranquei minha única sobrancelha. E eu limpei minha unha hoje. Você ouviu, o Arthur arrumou a sobrancelha. E o Patrick limpou as unhas. E a Yana pintou os lábios. E a Laila cobriu suas espinhas. Gente, parem! Ok, Dej, eu acho muito legal de vocês estarem aqui, mas se vocês querem ser meninos e meninas bonitas, vocês precisam voltar amanhã e pagar a taxa de entrada. O que taxa de entrada? Quanto é isso? Ouça, Diana, chegamos amanhã e você nos deixa entrar de graça. Não assim! Não, pessoal, podem sair daqui e fechar a porta atrás de vocês, porque ninguém vai aprender de graça. O que? Eu acho certo você não ter deixado eles entrar, porque nós temos que ser os mais bonitos. Então é isso, tá bom? Amanhã eu quero que vocês tragam caneta e papel, porque muita coisa vocês irão anotar e aprender na aula de amanhã. Ok! Enfim, pessoal, por que precisamos dessa, Diana? Amanhã eu mesma vou abrir um clube de garotas e garotas bonitos. Legal, Yana, você vai nos ensinar. De graça? O que de graça? 200 dólares e todos devem estar lá. Uau! Patrick, precisamos nos tornar bonitos. Bem, pessoal, pra vocês, a entrada do meu clube privado da Garotas e Garotas Bonitas é de graça, então não esqueça de você deixar o seu like, seu comentário, se inscreva aqui, por favor, tá bom? É super de graça e ative o sininho, tá? Não esqueça, gente, muito obrigada. Tchau! 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 Tchau!